Nesse momento, minha oração É que reina a paz em todos nós Quero alegria, eu quero amor Amigos reunidos pra sorrir E na varanda calor do sol Mil flores o campo a colorir Doces lembranças de quem se foi Memórias que nunca esqueci Tudo Tudo Que ao Mestre amado Eu vou pedir Que sempre abençoe o seu viver Desejo um Natal de muito amor E de paz Doces lembranças de quem se foi